Música Fala galera, Rio do Seco na área E o vídeo de hoje é o seguinte Estamos aqui no gabinete do Rafael Greca, prefeito de Curitiba Junto com o vereador Tico Cusma Hoje eu vim entregar o certificado do RIC Brasil, prefeito Então esse vídeo de hoje não vai ter muita manobra Mas vamos poder acompanhar um pouco dos batidores Da visita minha para o prefeito Rafael Greca Beleza? Espero que vocês gostem Vem comigo Pode chamar? Tá É uma honra, cara, visitar o Rafael Greca Para mim é uma honra Bateu o recorde empinhando mais de 12 horas E ainda ter o privilégio de conhecer o prefeito Bateu o papo com o prefeito Rafael Greca Começa aí, cara Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem A cidade tem orgulho do teu recorde, Leandro Seco O teu recorde de empinar a bicicleta por mais de 12 horas Eu recebo com alegria a notícia do teu recorde expresso nesse certificado E felicito você pelo feito Obrigado Nós precisamos de bons atletas Obrigado E você é um exemplo para os nossos jovens Para os nossos meninos e meninas Para os nossos curitibinhas Eu quero agradecer também Eu quero agradecer também ao Rafael Greca, primeiramente E todos os órgãos competentes que ajudaram com esse evento Que se tornasse um sucesso, né? Que deu tudo certo O Ginásio Torongã, né? Então eu quero agradecer Em relação a todo o apoio ao prefeito Rafael Greca e todo o apoio ao prefeitura Deu um programa de mais eventos Tá bom? Viva o tempo! Eu tenho um presentinho para te dar aqui Vamos ver o que é É um patrocinador nosso Da BD40 Ela foi instalada aqui em Curitiba também É o produto multiuso O produto multiuso mais famoso do mundo Ele é para fechadura, é óleo, tá? Que maravilha! Muito obrigado Ainda alguém aí presente Isso aqui é para fechadura, né? Fechadura, né? Fechadura, é tudo Fechadura, é tudo Você tem sentido, não é? Fechadura, é tudo